Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe para vocês mais um provador lindo da Renner, recheado de novidades da nova coleção de primavera-verão, que tá incrível, gente. A Renner também disponibilizou o cupom de 15% de desconto em todo o site e aplicativo em compras acima de R$ 1,99. Então, é só você digitar o cupom SUELENSATO no campo cupom de desconto ao finalizar sua compra que o desconto será aplicado automaticamente. Lembrando que o link de todas as peças eu deixo aqui no box de descrição. E lembrando também que o cupom só ativa quando você clica e compra através dos meus links. Cupom SUELENSATO, 15% de desconto em compras acima de R$ 1,99. Espero muito que vocês gostem do provador de hoje, tá? Simplesmente maravilhoso. E vamos lá? Ai, gente, tô enlouquecida. Vou contar uma historinha aqui pra vocês. Semana passada eu postei um vídeo pra vocês de provador mostrando um coletinho dessa cor. Eu provei o colete com uma calça flare off-white, que é a coisa mais linda do mundo. E eu já tinha visto no site que aquele coletinho fazia conjunto com esse short saia. O que eu fiz? Já garanti no site. Eu comprei com o meu cupom de desconto, tive 20% de desconto. Essa semana o cupom tá pegando 15%, tá, gente? Mas assim, já é muita coisa. Mas consegui garantir tanto o colete quanto o short saia. Inclusive, chegou hoje em casa. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Chegando aqui na Renner, achei o short saia, que não tinha semana passada. Mas não tinha o colete pra trazer o provador aqui pra vocês. Então, fui atrás de uma blusinha verde pra fazer um combinandinho com o shorts. E achei, gente, essa ciganinha. Sim, gente, é uma ciganinha. Ela não tem nem elástico pra ela ficar parada aqui no ombro, tá? E assim, olha que coisa mais linda que ficou. Eu amei. Eu acho que o ciganinha é chique. Deixar o ombro à mostra. Enfim, eu acho que é super chique. Acho que fica super bonito. Dá uma valorizada aqui nessa região da mulher. E olha que graça, gente. Ai, eu tô apaixonada. De verdade. O shorts, ele tem um tecido muito gostoso. Um tecido super levinho pra usar no verão. Na primavera também. Ele é ótimo. Ele não é transparente. Eu tô usando calcinha cor da pele, tá? Mas ele não é transparente. Ai, ele é maravilhoso. Tem um comprimento bem legal. Tem esse detalhe aqui, ó. Que dá o efeito short saia também. Que eu achei bem moderno, bem diferente. Essa modelagem lembra muito aquela modelagem de... De sainha que a Renner lançou no inverno. Num tom de marsala. Lembra? Num tom cherry. Eu tenho essa sainha e ela é linda. E a Renner podia fazer várias cores dela. Que eu ia garantir com certeza. Mas eu amei esse modelinho short saia. Porque deixa a gente mais confortável. Bom, a ciganinha, ela é de chifonzinho, tá? 100% poliéster. Mas ela é maravilhosa. Peguei ela no tamanho M. Ela tem essa amarração aqui que é só um enfeite. Você não consegue ajustar. E ela fica exatamente assim. A manga balonezinha. E é incrível, gente. Então, blusinha peguei no tamanho M. E o short saia peguei no tamanho 40. E ficou perfeito. Peguei mais um conjuntinho aqui, gente. Em viscose. Que é a coisa mais linda. Eu nunca tinha provado túnica, gente. Assim, ó. Um conjuntinho. E eu já tinha visto isso no site. Tinha me apaixonado. E eu achei aqui pra provar, gente. E eu estou assim, deslumbrada. Maravilhoso. Eu amei. Peguei essa parte de cima aqui. No tamanho M. Achei que ficou ótimo, tá? Tem essa amarração. Então, você fica mais segura, né? Não vai cair. Tem elástico também aqui nas costas. Eu amei. Na parte de baixo, gente. Peguei essa calça aqui. Que é uma calça no estilo cenoura. Eu achei que a modelagem tá pequena. Peguei no tamanho 40, ó. E tá marcando um pouquinho aqui. As pences também estão bem abertas. Assim, é um tecido ótimo. Se fosse pra eu levar pra usar só assim, daria super. Nem me incomodaria com essa questão aqui. Que fica marcando um pouquinho aqui. Mas a gente gosta de multiplicar look, né? Então, interessante seria pegar um número maior, ó. E é uma modelagem de calça que tem que usar um pouco mais larguinha mesmo, viu? Se não ficar... Se você for usar com uma camisetinha, um cropped, enfim. Fica um pouco estranho. Mas pra usar assim, ó. Como não dá pra ver, tranquilo. Ai, gente. Tô apaixonada. Top peguei no tamanho... Top não, né? A túnica peguei ela no tamanho M. E a calça tamanho 40. Como eu comentei, tamanho 40 ficou pequeno. Teria que ser o tamanho 42. Deixa eu só mostrar pra vocês o detalhe da pala que tem aqui. É lindo. Ó, gente. Peguei aqui. Tava sujo. Bom, é isso. Gente, falando em peça única, olha esse macacão que coisa mais linda que tá. Peguei ele no tamanho M. É da coleção da Blue Steel. E é nesse tom de beijinho, amarelo, manteiga, que tá super em alta. Ele é de viscose, tá, gente? E ele é super confortável. Muito fresquinho. Achei ele muito elegante pra usar, assim, aonde você quiser. Ele é maravilhoso, gente. Gente, alcina fina, alcinha fina, regulável. Tem um detalhe assim, aqui, ó, de bolinha. Tem uma esfera com crochêzinho, que é a coisa mais linda do mundo. O decote dele é quadrado. Tem esses recortes aqui na lateral, que dá uma impressão de que a gente tem uma cintura mais fina. Então, eu adoro essa truqueira. E a calça dela, ela é bem ampla. É uma calça pantalona. É um macacão maravilhoso. Peguei ele no tamanho M, como eu comentei com vocês. O comprimento dele tá ótimo, tem 1,70 de altura. Mas, pra quem for mais alta que eu, dá pra descer mais uns dois, três dedos, viu, gente? De barra. Ele tá, assim, espetacular. Agora, imagina, um bronze com macacão desse. Que coisa mais linda do mundo. De verdade, vale cada centavo. Deixa eu chegar aqui bem pertinho, pra vocês verem detalhes do tecido. Ó. As costas. E ele não marca celulite, não marca culote, não marca nada. O tecido é muito bom. O caimento dele também, ele é perfeito. Gente, peguei esse vestido aqui, preto. Eu já mostrei o rosinha dele pra vocês. Mas, eu peguei ele no preto. Prendi o cabelo. Fiz tudo um mood aqui. À noite, baladinha. Pra mostrar pra vocês o quão lindo, quão maravilhoso é esse vestido. Ele é em crepezinho. Ele tem essas três... É igual o rosa, gente. Pra quem não viu o provador passado, eu provei um exatamente igual no rosa mais fechado. Ele tem três babados. Tem um laço aqui, ó. No ombro. Ele é uma manga só. E eu achei ele incrível, gente. O comprimento dele é perfeito. O tecido dele, ele é um crepezinho. Bem fluido. Super confortável. Eu adorei. Tá com certeza na minha wishlist. A gente tá com 20% de desconto até o dia 8... 8, não. Até o dia 13. Vou ver se eu pego esse vestido. E mais um conjuntinho que eu tô apaixonada. Eu tenho retirada pra fazer, mas acho que não vai dar tempo. Eu sei que as peças estão esgotando muito rápido. Então, se vocês gostaram, aproveitem, viu? Pensem aí nas festas de final de ano, confraternização. Enfim, é um vestido super adequado pra você numa festa. Você vai arrasar, gente. Sinceramente. Nossa, ele é maravilhoso. E com certeza eu vou investir nele, porque ele tá incrível. Eu tava pensando num off-white nele. A Renner podia trazer no off-white, que ia ficar incrível também. Ficar muito chique, muito elegante. Chegando de pertinho aqui pra vocês verem. Ai, eu tô apaixonada, de verdade. E eu estou amando trazer pra vocês, gente. Peças de praia, enfim. Já vou avisando vocês que eu vou fazer um copilado de todos os provadores que eu fiz. De beachwear, né? De praia, piscina, enfim. Vou colocar tudo num vídeo só pra ficar tudo juntinho pra vocês. Pra quem tiver dúvida no que investir, do que não investir. E ideias de looks também. Porque esses vídeos, né? De provador que eu faço, é pra vocês se inspirarem também. Não necessariamente vocês precisam comprar as roupas. De repente vocês têm um biquíni xadrez, uma sainha, que às vezes não é nem de praia, vermelha. Joga junto que fica linda a composição. Eu amei essa daqui, gente. Eu já tenho um biquíni da Renner, só que não é nessa modelagem. Ele é estilo cortininha, xadrez, e eu amo ele. Trouxe ele nessa modelagem meia taça. É bem pin-up. Eu amei. Ele é lindo. E ele tem uns detalhes, gente. É que ele acabou entrando aqui na hora de vestir. Mas de miçanguinha. Eu achei uma graça. Achei super fofo. Tem aqui alcinha. Não dá pra tirar a alcinha, tá, gente? Mas é um biquíni. Se você quiser mandar na costureira pra tirar, pra ficar um tomara que cai. Eu achei que ele tem uma boa sustentação. Ele tem um aro aqui na parte de baixo e você consegue regular nas costas. Então, eu achei bem ok. A saia, pariou, ela é 100% algodão. Ela tem o fechamento aqui, ó, no estilo envelope. E eu acho tão elegante, gente. Eu amo. Amo muito. Tô adorando fazer essas composições pra vocês. Bom, a saia eu peguei ela no tamanho G. Mas a minha sugestão é, pegue do seu número. Ela ficou sobrando um pouco de tecido aqui dentro, porque eu preciso fazer uma amarração aqui e uma amarração aqui fora pra fechar o envelope e ficar segura. E o fechamento daqui de dentro ficou sobrando tecido. Então, pegue da sua numeração mesmo. Deveria ter pego a M. Mas deu certo, tá, gente? Deu super certo, ó. Ela não é transparente. Então, se você quiser usar essa saia pariol com croppedzinho, uma camisetinha, com tênis, dá super certo. Bora otimizar as peças que vocês têm aí no guarda-roupa de vocês, da praia pra rua, da rua pra praia. Gente, tava louca atrás de um vestidinho preto nessa pegada aqui. Porque eu tenho um da Riachuelo, que eu comprei ano passado, e eu sempre visto ele. E não tem link pra passar pra vocês. E esse daqui, ele é muito parecido. A proposta é bem... é muito parecida. A única diferença é que o outro, ele é numa viscose. E esse aqui, ele é de sarge. Ele é 100% algodão. Ele é um pouquinho mais estruturado, tá? Ele não é tão fluido quanto o outro. Mas a ideia é a mesma. Esse tipo de vestido, pra aquele dia que você não tá com criatividade pra fazer composição, enfim, e quer estar bem arrumada, coloca um vestidinho preto como esse, que você vai ficar linda, vai arrasar. E é um vestido que dá pra usar com sandalinha, com rasteira, com tênis. Fica incrível. Ele tem a saia, né? Três Marias, né? Os babados. Decote coração. Tem a alça mais grossinha. E na parte das costas, tem lástex. Então, ele se ajusta bem no busto. Peguei o tamanho M aqui, pra mostrar pra vocês. Achei que ficou ótimo a modelagem dele. Acho que é bem de pertinho, pra vocês verem. Um vestido bem bonito. E eu acho que vale muito a pena o investimento. O meu preto, eu uso demais. As costas dele. Nossa, eu amei. Montei essa composição aqui, gente, com esse coletinho verde. Já tinha visto ele no site. E resolvi trazer ele aqui pra você, improvador. Porque eu achei ele a coisa mais linda. Ele faz conjuntinho com shorts, mas eu não achei os shorts aqui na loja pra mostrar pra vocês. E acabei compondo com essa calça flare de sarja no off-white. E eu achei que ficou incrível. Peguei ela no tamanho 40, tá? Ela ficou bem justinha. Mas eu pegaria 40 mesmo, porque ela dá uma laceadinha. Já que ela é 100% algodão, tá? Ela é maravilhosa. Ela tem um detalhe, gente, ó. De... Ah, não. É 42 a calça. Mas ela tem um detalhe de trançado aqui na calça. Não dá pra tirar, tá, gente? O detalhe da própria calça. Se ela dá pra ver melhor. Nossa, é linda. Linda, 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 linda. E o coletinho nesse tom de verde. Um verde mais clean de color. Peguei ele no tamanho P. Eu achei que o P ia... Ia ficar pequeno. Mas não, ó. Ficou ótimo. Não ficou com o peito amassando. Nem nada. Super levaria. Inclusive, estou pensando em comprar o conjuntinho pelo site. Porque tá valendo super a pena. Ele é lindo. E conjuntinho de colete eu sempre uso muito no verão. Então, minha prioridade ultimamente tem sido os coletinhos. Porque deixa a gente um pouco mais arrumada. Enfim. Olha os detalhezinhos dos botões. Que coisa mais linda do mundo, gente. Amei. De verdade. O look inteiro levaria facilmente essa calça também. Que ela tá incrível. Que coisa mais linda do mundo, gente. Que coisa mais linda do mundo, gente.